Diga o que está acontecendo Se eu falhei em algo Se foi a primavera Que levou você com ela Se acaso nesses braços Não está apaixonado Não encontro a razão Nem porque ter me deixado E ter sacrificado nosso amor Diga se sou a responsável Pelo tempo transcorrido Que agora está perdido Não tem o mesmo brilho Você já não me olha Com aquele carinho E jeito apaixonado Mas em nenhum momento Deixei de te amar Diga o que está acontecendo Se eu falhei em algo Ou se você não lembra Que eu fui aquela flor E em muitas primaveras Minha vida Diga o que está acontecendo Diga o que está acontecendo Se eu falhei em algo Ou se você não lembra Que eu fui aquela flor Que em muitas primavera Que em muitas primaveras Minha vida Minha vida Eu dei Minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL